E aí galera, gamers, tudo bem? Beleza? Aqui quem fala é o Noberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês a lista da PlayStation Plus do mês de novembro. Finalmente a lista saiu, então confiram agora os jogos, tá? Jogos pra PS4, PS3 e PS Vita, comenta aí quais desses jogos que vocês vão pegar e claro, também não esquece de falar se vocês gostaram ou não dessa lista de novembro, tá? E aí E aí Então essa é a lista, gente. De novo, não esqueçam de comentar quais jogos que vocês vão pegar e se vocês gostaram ou não. Vou ficando por aqui, galera. Não esquece de ficar ligado no canal que ainda hoje vai ter mais vídeo aqui. Fiquem com Deus, um abraço e fui!